e aí 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 aqui fala o Jota privado atenção eu Jota privado o endereço dos bárbaros não é a sede da Unita na Manhanga tudo isso e muito bom que você acompanha aqui agora no canal em TV a TV chega até você a TV que não bajula você maniga vocês entenderam bem tá o endereço dos bárbaros não é a sede da da Unita na Manhanga e vocês sabem nenhuma mudou em brilhar tá é basicamente isso antes de entrar aqui na matéria quero pedir para você internauta para ter outro lado vai atualizar o seu registro eleitoral tá entender família só assim conseguirás fazer o exercício de cidadania mas Jota privado tava falando aí você já vai se registrar já foi tá aqui ó tá aqui essa aqui é a porra do recibo ou a porra do cartão de eleitores que me deram zero que isso aqui guardando eleitor então vai atualizar o seu registro eleitoral vai adquirir o seu registro eleitoral eu tô atento só assim também conseguirei fazer o exercício de cidadania fazendo o que atualizando o meu registro eleitoral você também faça o céu porque só assim também conseguiremos ter alternância no país só assim conseguiremos votar em Andalberto Costa Juro para presidente aberto o convoco para vice-presidente e Flamengo Vera Lopes para presidente da Assembleia o ministro tá entendendo no Maia Azubaio Ok é basicamente isso a Jota privado temos que votar porque não se mandejo porque são os homens que nós confiamos é o presidente e o vice-presidente que nós queremos para governar esse país e o ministro também tá entendendo eu são os nomes que nós conhecemos são os únicos juízes que sobraram lá quem mais quem Adalberto Costa Júnior Adelcio Vucu Vucu e Flamengo Vera Lopes então não vai ficar com o café que é levado em Lunguca Ok é com bilhão da manhã que foi levanta tá levando tá levando e a olha a então vocês querem contato com o Jota privado só vão na descrição do vídeo tem lá o meu Instagram tá entender vocês querem anunciar denunciar fechar parceria com o nosso canal só vão também na descrição do vídeo tem os contatos para isso e tem um link para a doação então sem mais mais longas vamos aqui para a notícia olha o site clube capa chama que o seguinte o endereço dos bárbaros não é a sede da unita na manhã gata entender e é isso mesmo a barbárie que marcaram os acontecimentos da segunda-feira dia 10 do 2022 cuja escalada atingiu a webs né da violência na cidade de Luanda acusou fortemente o amargo ou melhor o amargo do regime por incrível que possa ser os angolanos perceberam de imediato que tudo não passava de um jogo sujo pois tudo foi arquestrado pela direção do MPLA concluída com as secretas e a polícia do MPLA que tudo fizeram para responsabilizar a unita e o seu líder de nome de Alberto Costa júnior sobre as nefastas ocorrências fonte a clube capa pontonete a por Raul Diniz vamos ver aqui a matéria completa alguns observadores internos menos atentos deduzem erradamente que o presidente do MPLA decidir a não se servir da prestimosa e voluntariosa ajuda do tribunal constitucional para inviabilizar a candidatura de ACJ às presidências de agosto ou enganam-se João Lourenço não ordenou apenas a anulação do congresso da unita de 4 de dezembro de 2021 mas igualmente condicionou esse feito eventual anulação do congresso do MPLA de 10 de dezembro 2021 para dar consistência jurídica aos propósitos estabelecidos da anulação do congresso da unita essa realidade já está conclusa e faz parte da nova estratégia desenhada pela gangue sitiada na sede dos camaradas apesar de a unita não acreditar em tal possibilidade essa episódica realidade vai mesmo para frente o partido unita deveria entender definitivamente que para contrariar situações extremas expostas deverá ela também adotar das medidas extremas como reação para contrariar e destroçar os ataques de nível rasteiro que retratam a baixeza comportamental do MPLA e do seu líder em abono da verdade a situação ocorrida segunda-feira com a greve dos taxistas e a depredação da sede do MPLA no município de Benfica não teria acontecido da maneira como aconteceu caso o DR Isaias Samacuva não tivesse acreditado que ele próprio teria força suficiente para vencer as eleições de agosto contado apenas com a ajuda dos seus parcos indefeitíveis seguidores já o regime mais precisamente as secretas esperam dessa vez da parte do DR Isaias Samacuva maior empenho e comprometimento para cumprir o acordo do pacote de exigências favoráveis a João Lourenço acerca do que se prometeu entregar a cidade alta é claro que o DR Samacuva não teve a vida facilitada nem encontrou espaço livre para manobras fáceis ao regressar de novo a presidência da unita o partido que deixou estava determinado em não facilitar o regime a permanecer a poder já o DR Isaias Samacuva procurava inviabilizar descaradamente que a CJ chegasse novamente à presidência da unita tudo teria sido diferente para que a unita e o partido sangraria menos se o DR Isaias Samacuva não tivesse sucumbido aos elogios maliciosos de João Lourenço por outro lado as exageradas manifestações de afetuosos elogios a pessoa de Samacuva além das ofertas matérias que lhes chegaram às mãos como corro protocolar inerente ao cargo de conselheiro do presidente da república de que teve direito essas benesses chegaram às mãos de Isaias Samacuva a uma velocidade supersônica coisa que jamais aconteceram ao presidente da unita assajota que durante a sua permanência de quase dois anos como conselheiro da república não recebeu qualquer carro protocolar nem outros quaisquer benefícios inerentes ao cargo de conselheiro da república é claro que na altura a CJ era legalmente conselheiro da república enquanto presidente da unita legalmente eleito inclusive reconhecido pelo tribunal constitucional se o DR Isaias Samacuva de fato fosse um político correto e desapegado ao poder teria agido com melhor sapiência e teria apoiado incondicionalmente a assajota e não sucumbiria tão facilmente aos mimos dirigidos a si pelo presidente do MPLA de igual modo teria renunciado ao cargo de presidente da unita para facilitar a caminhada do partido que ajudou a erguer Isaias Samacuva devia ter facilitado que adalberto costas junior conduzisse a unita em total liberdade e deixasse a CJ praticar os seus acertos e desacertos próprio de uma direção que deseja impregnar o seu estilo de governar partido por outro lado ficou definitivamente claro que o endereço dos bárbaros criadores da confusão de segunda-feira desde janeiro de 2022 não é sede da unita na maianga todos conhecem o endereço onde moram os caldilhos banto bento miala j1 martins dentre outras figuras sinistas e audaciosos criminosos do colarinho E a família o vídeo de hoje foi esse se vocês curtiram e sabem fazer se inscrevam no canal ativa as notificações para o vídeo e comenta para o que está na notícia vocês não sabem até saber partir de nós então tem notícia a nossa campanha para perder famílias de antes para aprender a família de novo continua os nossos contatos para a parceria divulgação e denúncia está na descrição de nossos vídeos que essa opinião é muito importante é tudo muito bom até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo